Empurra com vontade, vou te empurrar gostoso Olha que empurra com vontade, eu sei que tu é Emporra com vontade, uma sacanagem Sei que tu é empurrar, vou te empurrar gostoso Empurra com vontade, vou te empurrar gostoso Empurra com vontade, novinha, Dieses Empurra com vontade, uma sacanagem Pin Pin, Tik Tok e novinha, fica a vontade Pode ser trauma, cozinha, camisela, de foto Piuí, chiquito que não venha, fica a vontade Pode ser da cor, tôzinha A camisa de 是 a canal Piuí, chiquito que não venha, fica a vontade Pode ser da cor, tôzinha A camisa de 별 WITH Piuí, chiquito que não venha, fica a vontade Pode ser da cor, tôzinha A camisa de dedicated Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, olha que empurrar com vontade Eu sei que tu é igual, que gosta de uma sacanagem Sei que tu é igual, que gosta de uma voz Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade